Pessoas que talvez você conheça no Facebook Bem, vamos aprender do que se trata, como achar essas pessoas Vamos lá? Acompanhe comigo Abre o teu Facebook, do lado esquerdo inferior Lembrando que você precisa acessar o perfil do teu Facebook na tela inicial Vá na opção de amigos e clica aqui do teu lado esquerdo em encontrar amigos E aqui são as pessoas que você provavelmente deve conhecer Se você quiser visualizar o restante dos seus amigos Do teu lado direito, ver todos E aqui vai aparecer uma sugestão de amigos do teu lado esquerdo No qual você pode adicionar ou remover De onde vem as sugestões de pessoas que você talvez conheça no Facebook As sugestões de pessoas que você talvez conheça Podem ajudar a encontrar amigos no Facebook E elas são feitas através de amigos em comum Esse é o motivo mais frequente para o envio de sugestões Na segunda possibilidade é a participação do mesmo grupo do Facebook Ou marcações na mesma foto E a terceira possibilidade é suas redes Como escola, universidade, o teu trabalho E até mesmo o contato carregado que você fez na conta do Facebook Bem pessoal, espero que você tenha gostado Qualquer dúvida deixa aqui no campo de comentário Eu quero saber a sua opinião